O povo do Rio Grande do Sul precisa da sua ajuda. As enchentes provocadas pelas fortes chuvas fizeram muitas vítimas em todo o Estado. O momento é de união e solidariedade. Ajude doando qualquer valor pela chave PIX que está na tela. Sua colaboração é muito importante. Faça parte dessa campanha. Apoio SBT do Bem. Apoio SBT do Bem.